Vamos falar agora sobre os acidentes de trânsito, olha só essas imagens impressionantes flagradas por câmeras de segurança em um dos pontos mais movimentados Essa aí é a avenida Flávio Rocha aqui em Franca Realmente chama a atenção, um dos trechos de acesso aí à zona norte da cidade quando os veículos passam pela lombada, o veículo preto, em seguida o carro prata por motivos é claro que serão melhor apurados o condutor perde o controle, chega a bater na traseira do veículo que está à sua frente capota e só para depois de atingir uma árvore De acordo com as informações, um idoso ficou ferido após se envolver neste acidente na zona norte da cidade repito, na avenida Flávio Rocha Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar As primeiras informações que foram apuradas, ele teria passado mal, perdeu o controle da direção bateu aí no veículo que seguia à sua frente, capotou e é claro foi socorrido ao pronto-socorro municipal É claro que toda essa imagem chama a atenção, principalmente por se tratar aí, é claro, de imagens fortes de um acidente em um dos trechos realmente mais movimentados aqui da cidade Que isso já vai ser importante Que isso já vai ser importante